Boa tarde amigos, estamos abrindo o nosso preliminar a imagem do futebol neste feriado, quinta-feira, mas a bola não para de rolar, hoje teremos o Grêmio contra o Fluminense e tenho dois ilustres convidados aqui como sempre, Débora de Oliveira, grande colega de passagens por diversos veículos, hoje está no SBT, passou pela RBS TV, começou lá na nossa grande ABC, segue torcedora do Novo Hamburgo, já torceu pelo 15 também ali naquela região, depende de quem está no... Não, não, é que acabaram o meu 15, né? Ah, por isso que tu aderiu ao Novo Hamburgo. Fecharam as portas. Mas tu torcia pelos dois, né? Torcia pelos dois, foram os dois times que me acolheram, né? Quando eu comecei, com 17 anos, e eu tive grandes... Começou com 17 anos? 17 anos. Vida dura essa de jornalista, né? Então, eu tenho carinho muito especial, né? Porque era tratada como filha nos dois estádios, com pessoas que, se vocês forem até hoje, né? Lá no Santa Rosa, enfim, no Santa Rosa, hoje no Estádio do Vale, as pessoas têm um contato muito familiar com a gente. Então, era uma preocupação com a menina que estava ali trabalhando, enfim, e eu tinha um carinho muito grande. E muita gente boa saiu dali, Marcos Couto, Marco Antônio Pereira... Muita gente. Gugu, da Farroupilha... Jader Rocha... Gugu, da Farroupilha... Gugu, da Rádio Farroupilha... O Gugu era da torcida organizada. E ele é anilado. É... Grande Gugu. O Jader. O Jader também. Muito bem. E o Alex Xavier era daqueles zagueirões que chegavam junto e tal. Não se faz zagueirão, mas os zagueiros estão meio... rateando muito, né, Alex? Boa tarde, Reck. Boa tarde, Del, boa tarde, Maurício, boa tarde a todos de casa. É, a maioria das vezes o zagueiro não pode ter cara de muito bonzinho, né? Mas isso aí também mudou bastante hoje em dia. Hoje em dia os zagueiros estão mais, né, com o cabelinho... É, lá com medo... Hoje em dia mais é o futebol mesmo que está tendo, né? Acho que zagueiros hoje em dia, principalmente aqui no Sul, aqui, tem zagueiros de qualidade, tem zagueiros também que gostam de cara feia, que é o normal, né, de zagueiro. Mas a gente, na época, eu gostava de chegar um pouquinho. Eu acho que era... Quem não tem habilidade vai... usa as forças que tem, né? As armas que tem, né? Você não era o décimo segundo jogador do Tite, mas você era o décimo terceiro, décimo quarto, né? Jogava na lateral, jogava com... O Tite tinha uma vantagem para os zagueiros, né? Ele jogava com três zagueiros. Sempre tinha uma boquinha ali, né? Sempre tinha. Sempre tinha uma vantagem. Sempre tinha. Estava sempre tendo a oportunidade de jogar. Ele gostava do meu futebol. Precisou de mim algumas vezes na lateral direita. A gente vai... Eu falo muito isso, né? Eu sou um jogador que eu vim do índice Santa Maria, do interior. Então, quem vem do interior para a capital com a sua oportunidade, aproveita, tenta aproveitar da melhor maneira possível. E é onde eu tinha a oportunidade de ajudar, estar ajudando o Grêmio naquela época, eu ajudava. Pois é. Você veio do índice Santa Maria direto, né? Eu vim do índice Santa Maria em 99. Eu vim do índice Santa Maria depois do Gauchão, que o Grêmio foi campeão. Acho que foi o último jogo do... O último ano que jogou o índice Santa Maria, o Gauchão? Não, jogou um depois, né? Não, jogou um depois e aí caiu. Aí caiu. Aí não voltou mais. A gente fez uma campanha muito boa naquele ano. Saímos nas quartas de final, acho que foi para o Caxias do Tite. O Tite estava no Caxias naquela época. Saímos, a gente fez uma campanha muito boa lá. Acho que foi uma das últimas aí campanhas. Acho que depois o índice Santa Maria caiu de novo, mas não fez um time tão bom igual aquele que a gente tinha em 99. Lembra do Alex jogando, Delphi? Mais ou menos. Tem mulher jovem. Mas eu acho que o Inter subiu em algumas oportunidades, porque quando eu trabalhava na IBS, viajava o estado todo fazendo gauchão e várias vezes. Mas é que agora ficou um tempo longo. Antes o Inter de Santa Maria estava sempre. É um dos tradicionais. E sempre estádio cheio lá, né? A baixada sempre lotada, sempre um bom público lá. Presidente Vargas. É, sempre cheio lá. Por pouco não subiu esse ano, né? Por pouco não subiu também, né? Nós saímos para o Avenida e eles saíram para o São Luís. É. Quem é que perdeu para o São Luís? Foi o... Foi o Inter de Santa Maria. O Inter de Santa Maria perdeu para o São Luís. E nós perdemos para o Avenida. Ah, sim, está certo. Nós que... Nós é o Esportivo. Nós é o Esportivo. É o clube onde eu me encontro. Pois é, você começou como auxiliar no Esportivo, virou técnico principal. É, eu parei de jogar ano passado, né? Já vinha me preparando, fazendo curso. Fiz o curso da CBF, fiz o estágio com o Roger. Aprendeu lá na CBF? Não. Ah, aprendi, aprendi. Não, aprendi. Aprendi bastante coisa. Aprendi até primeiro socorro, que é uma coisa que tu não aprende em qualquer tipo de curso hoje em dia. Às vezes tu precisa, um atleta que tem alguma parada, alguma coisa. Tu tem esse tipo... Às vezes as pessoas falam, mas não fizeram o curso, só ouviram falar. Mas eu aprendi muita coisa, principalmente quando a gente é jogador, a gente não tem, não se preocupa com esse tipo de coisa. E eles se preocupam em te deixar completo, 30 horas de aulas práticas com um treinador que tu conheça, ou que tu possa fazer um estágio. Então, foi um ano de curso, né? Isso é importante falar. Não é chegar lá e oito dias pegar o curso, pegar o diploma. Aprendi bastante coisa. Quero fazer o próximo agora. Só que o próximo é lá no Rio de Janeiro. Então, a gente vai... Tem que esperar um pouquinho para ver se é um por ano só. Ver essas datas aí. A gente está no aguardo do lado esportivo também, para ver se vai disputar a copinha ou não. Mas aprendi muita coisa. Mas tem que estudar mesmo? Eu indico. Eu indico. O Renato diz que não precisa estudar, né, Rex? Não, mas esse aí é um curso necessário. Esse aí é um curso básico. É um curso necessário. O que o Renato falou não foi no aprofundamento. Eu acho que esse aí o Renato não precisou fazer, porque é ex-atleta. E aí, naquela época, valia a prerrogativa. Não, mas eu também não precisava fazer. Eu fiz porque eu queria buscar um conhecimento. Eu sou ex-atleta também. Com cinco anos, você não precisa fazer mais. Ah, com cinco. Com cinco anos de carteira assinada, comprovando, você não precisa fazer. Mas como o curso foi em Porto Alegre, foi na Federação, na PUC, eu disse, não, eu vou fazer, porque é um aprendizado. Tem que estar sempre se atualizando. O Edinho estava participando da organização desse curso? Estava participando da organização. Até foi ele, através dele, que eu fiquei sabendo do curso. E aí, fui me formar mais e acabei fazendo. Mas o Renato fez os dois gols do Mundial, né? E não precisava. Ele fala mais sobre qualificação fora, né? Do curso. Muitos técnicos vão para lá estudar, conhecer o trabalho, né? Mas mal não faz. Mal não faz. É que também tem uma coisa que é verdade que ele diz, né? Tem gente que vai lá, faz uma selfie com o Guardiola, uma selfie com o Mourinho, e diz que fez um curso de aperfeiçoamento. Na verdade, o Renato, ele acha que aquilo ali é... Não perda de tempo, mas que não vai acrescentar muita coisa na vida dele. É a cabeça do Renato, é a mesma de sempre. É. Eu acho que cada um tem sua opinião, né? Mas ele é um cara que entende do que faz, né? Ele entende do futebol, viveu todo esse tempo no futebol, sabe o que faz, né? Nessa parte, até um pouco assim, ele tem razão. Mas eu acho que tem que estar sempre procurando, sempre fazendo alguma coisa para se especializar mais. Nesse curso mesmo, eu vi que a gente precisa, né? Estar sempre fazendo alguma coisa, sempre aprendendo. Tu interage com várias pessoas de vários lugares, né? Vem gente do Brasil inteiro, né? Então, tu acaba conhecendo... Tu está com o tempo vago? Agora? Agora estou. Vou te dar uma sugestão. Até dia 5 de junho. É um curso meio difícil, viu, Né? Mas é um curso interessante. Para mim seria, para Débora, para o Maurício também, faz mandarim. É? É. O mundo está voltado para a China. Eu morei um... Tu sabe que eu joguei um ano na China, né? Então. Só que eu não consegui contar... Só indo, tu já sabe fazer. Só que eu não consegui contar até 10 em mandarim. Ai, meu Deus. É muito difícil. Eu aprendi mais o inglês do que o mandarim. Porque realmente é difícil o mandarim. Mas eu acho que, sabendo o inglês um pouquinho, tu já consegue entrar nesse mercado aí da China, do Japão, esses lados. Tu jogou lá na China? Joguei. Joguei um ano... Morei um ano no... Qual é o time que jogou? Eu joguei no Rangers. E já se previa na época? Isso faz quantos anos? Não, não se previa. Isso foi 2006 para 2007. Agora... Custou muito alavancar isso. Lembra do Scheid? O Argel jogou lá. Agora todo mundo quer ir para lá, né? Todo mundo quer jogar na China. Os brasileiros que foram para lá, a maioria, pelo que eu ouvi falar do pessoal, a maioria ficou por lá dando aulas em escolas, aprenderam a falar inglês. E ficam lá dando aulas em escolas de chinês, né? Porque eles gostam muito do futebol inglês e do espanhol. E os brasileiros entendem, querendo ou não entendem, do futebol. Ficam lá um ano, conseguem falar o inglês e acabam ficando por lá jogando. E dando aula por lá mesmo de futebol. É, e aquela região, ela desenvolveu praticamente toda, né? Porque tinha países que não se imaginava que iria ter futebol um dia. Não, não, não. Ali... Hong Kong? Na verdade, Hong Kong tem uma fronteira, né? Hong Kong para a China mesmo. Pois é. É onde está o futebol hoje. E onde está a grana. Milhões, é. Mas não é um lugar tão bom de se morar, né? Não é um lugar tão qualificado igual Hong Kong. Mas a independência financeira dos atletas... Ah, com certeza. Que acabam se submetendo. É dois anos ali de aprendizado, de um pouquinho de sofrimento. Mas que tu volta para o Brasil tranquilo. A Índia está fazendo torneios também. Isso aqui começa em setembro. Tanto que o Zico foi técnico lá. O Zico também já foi técnico. O Zico foi bem lá. Foi bem lá. Foi bem. E vários jogadores também estavam indo para lá. Agora é a China que está essa demandada. O Léo Moura passou por lá, né? Já, o Léo Moura também. O Léo Moura passou por lá. O ex-treinador do Santos agora, o Elano também, passou por lá, né? Pela Índia. Jogou lá também. Foi até preso lá, né? Teve alguma função lá que ele... É, eu não lembro. Foi dentro de campo lá. Aqui ele quase foi preso porque pulou o muro. Não. Ele foi acusado de agressão, né? É, mas era uma questão que para eles era um super exagero, assim, né? Eu não lembro direito a questão, mas ele foi para a delegacia. E para o Elano era normal e para eles era uma visão. É, para nós aqui no futebol brasileiro era uma chegada mais dura, enfim. Eu não me lembro a questão certa, mas ele foi parar na delegacia por uma questão básica do nosso futebol, mas que para eles era um perigo. Ele teria sido, pelas informações da época, uma agressão ao dirigente do time que perdeu a decisão, ele disputou a decisão, foi na final. Eu acho que ele foi debochado de gente, foi comemorar a Feliz, que ele tinha conquistado, uma coisa assim. Ou dar alguma resposta de alguma coisa que ele tinha ficado sabendo. Talvez ele falou lá no mandarim dele e já saiu meio ouvido. Isso é uma preocupação dos brasileiros quando vão para fora, assim, saber, né, das leis, porque são muito rígidas fora do Brasil, né? Fora do Brasil, né? Lembra o Rivelino? Não jogou mais, né? Caçaram o passaporte dele. É, é rígido. Ele foi, o time dele ganhou o campeonato e ele foi se dirigir aos adversários para, num deboche, para comemorar na frente da torcida, na frente dos dirigentes e aí acabou sendo detido, ficou um tempo na delegacia na hora da comemoração. Bom, Alex, você já imaginava na época, quando trabalhou com o Tite, que ele fosse chegar onde chegou? Já, já imaginava, já imaginava, porque já tinha feito um trabalho muito bom no Caxias, tinha sido campeão já do gauchão com o Caxias, então o clube do interior sendo campeão, assim como foi o Novo Hamburgo esse ano, né, alguma coisa o treinador tem de bom, né? Então ele trouxe isso para o Grêmio e depois na prática, vendo ele, o que ele implantava, o que ele falava, tudo dava certo, né? Até hoje, ele mudou o esquema, a maneira dele jogar, mas o que ele implanta nos times dá certo. E ele é um cara, assim, muito determinado, focado, ele está sempre falando, ele está sempre mostrando, ele só não fala, ele te mostra o que tu tem que fazer dentro de campo, está sempre trazendo jogadores junto dele, né? Tanto que todo mundo chama ele de, praticamente, de paizão, né? Porque é um cara que está sempre te trazendo para junto dele, mesmo os que não jogam, estão sempre junto com ele, sabe que a oportunidade, quando tiver, ele vai aproveitar, ele vai deixar. Se ajudar, se ajudar ele, se corresponder com o que ele quer dentro de campo, são trazidos de volta para a seleção, agora que é onde ele está, né? Então, acho que eu já tinha, já, mais ou menos, noção que ele ia chegar onde está chegando hoje. E o Roger, uma opinião minha, né? É o próximo substituto do Tite na seleção. Eu estou lamentando o que está acontecendo com o Roger em Minas Gerais, porque não que vai causar algum problema na sequência da carreira, mas um grupo que ele tem na mão, com a competência que ele tem, se imaginava que ele fosse conseguir coisa melhor. Mas como ainda tem uma Libertadores pela frente, como o Campeonato Brasileiro recém está começando, e ele foi campeão mineiro, ele ainda tem um handicap favorável, mas a imprensa de lá é igual à nossa. Eu acho que o título mineiro foi que deu um gás para ele, ele respirou um pouquinho, porque a cobrança lá é muito forte, a rivalidade é muito grande, e com as condições que o Galo colocou nas mãos dele, né? O ideal, quase. O ideal seria que ele deslanchasse de vez mesmo. Débora e Alex, pode falar, pode falar. Eu falo pelo trabalho, né? Que nem o Tite, eu vi o trabalho, hoje eu trago muita coisa do Tite para o meu trabalho, eu trago um pouco de cada um, né? Sempre foi nesse tempo de como jogador fui aprendendo. Então, eu acho que o Roger, eu fiz o estádio com ele lá e pelo que eu conheço da pessoa dele, né? Como jogador na época também. E agora, como treinador, eu acho que ele tem grande chance de ser um dos melhores treinadores do Brasil hoje. E ele tem muita cultura, né? Tem jeito para a coisa, né? Isso é... Ele tem, ele gosta do futebol, né? O que eu acho que pode, talvez, atrapalhar um pouquinho o Roger nesse processo com os jogadores é a forma dele se comunicar com os atletas. Que a gente viu ano passado no próprio Grêmio, que ele fez um trabalho excelente e o Renato chegou ali e transformou em um trabalho melhor ainda. O Renato é boleirão. O Roger, ele é prolixo nas palavras, ele fala de um jeito demorado, ele explica, ele dá volta olímpica para querer dizer uma coisa. O Renato já é boleirão, fala no jeito dos jogadores, naquela resenha que todo mundo sabe que o atleta entende mais, absorve mais. Então, acho que talvez essa seja a maior dificuldade do Roger nesse momento. Vou deixar para vocês uma pergunta no ar, para os três, não tem problema nenhum, sobre o Grêmio hoje contra o Fluminense. Fluminense se mostrou um freguês do Grêmio esse ano, só que é outro jogo, outra história, o próprio Fluminense no Campeonato Brasileiro está tentando se assentar e vai ter o Richardson. E a história do Bolanhos, é tanta consciência profissional que ele pede para se aprimorar, mesmo estando bem, ou tem algo mais aí que vai além da nossa percepção? Vamos responder depois do intervalo, que a gente responde com mais calma. Já voltamos. Voltamos com o nosso preliminar, a imagem do futebol. Nesse feriado, quando o Grêmio joga contra o Fluminense, nós deixamos a questão no ar. Para a Débora, para o Alex Xavier, campeão da Copa do Brasil de 2001, pelo menos agora, vocês não ostentam mais essa condição de últimos campeões. Ele ganhou ano passado, terminou isso. E o Maurício ficou a questão no ar aí. Um empate hoje dá para negociar, ou pelo que se viu já dos outros dois enfrentamentos, o Grêmio tem condições de ganhar de novo ao natural, porque as outras duas vezes foi ao natural. Eu acho que o Grêmio tem grande chance, Schiller, de ganhar hoje do Fluminense. Minha preocupação um pouco é na parte física, né? O Grêmio vem jogando um jogo em cima do outro, né? Eu fui olhar o jogo, agora o último jogo do Grêmio, contra o Bahia. O Bahia jogou retrancado, o esforço dos jogadores para poder entrar, conseguir fazer um gol de bola parada. Então, essa é um pouco a minha preocupação. Mas eu acho que o Grêmio tem um elenco esse ano, que não tinha ano passado, que vai ajudar bastante. Esse elenco está ajudando já bastante. Eu acho que o Grêmio é um dos favoritos para chegar bem lá no Campeonato Brasileiro, com o elenco que tem hoje em dia. Então, eu acho que com esses jogadores dando uma mesclada, dando uma mudada de vez em quando, para não sempre ficar os mesmos, para não ter essa deficiência na parte física. Eu acho que se o Grêmio jogar de igual para igual, tem grande chance de trazer os três pontos contra o Fluminense hoje. Eu acho que vai ser um enfrentamento diferente, Rec. Primeiro porque os jogadores do Grêmio incorporam demais aquela coisa de decisivo, né? De jogo de mata-mata. O ambiente da partida de hoje não é igual a uma decisão de Copa do Brasil, que só naqueles dois jogos tu vai conseguir seguir adiante. É um jogo, querendo ou não, normal. Então, acho que isso reflete também na cabeça dos atletas que qualquer placar vai ser importante, mesmo que não seja a vitória, porque o Grêmio está ali com uma folguinha, né? Na ponta de cima da tabela, está bem. Mas eu acho que essa questão do grupo, do elenco, realmente está fazendo a diferença. E principalmente o momento, né? Quando tudo dá certo no jogo contra o Bahia, como tu falou, né, Alex? A retranca que o time baiano impôs na arena, o Grêmio teve muita dificuldade mesmo, assim, deu certo uma bolinha ali com um cortês que nem um gol tinha feito ainda desde que chegou no Grêmio e conseguiu aquele espaço para fazer um a zero que vale os mesmos transformos. Sabe, mas a gente assistindo o jogo dava a impressão que o Grêmio ia fazer o gol, né? Mas porque é o Grêmio. O Internazional a gente vê e acha que vai tomar. E toma mesmo. E toma. Confira uma tese. É que o Grêmio se manteve organizado, né? Mesmo não conseguindo entrar na defesa do Bahia, se manteve organizado. Então, a bola parada foi uma maneira de entrar ali mais fácil, né? Mas eu acho que nessa parte, eu acho que se o elenco do Grêmio conseguir essa rotatividade de jogadores, né? Entrar e continuar correspondendo, né? Eu acho que o Grêmio tem condições de ir lá hoje e conseguir uma vitória. Esse é um jogo em que a escalação que o Renato utilizou com os quatro teóricos volantes pode dar mais certo que contra o Bahia. Porque contra o Bahia, o Grêmio tinha que propor o jogo. E era uma equipe que vinha retrancada. O Fluminense não tem essa característica. Então, é uma equipe que vai jogar e vai deixar o Grêmio ter mais espaço. Dá para fazer as duas leituras. Os jogadores também tiveram dificuldades em se adaptar com esse novo sistema. Porque o Grêmio já joga no outro meio que no automático. É que o Grêmio deu o azar de as peças de reposição irem bem. E aí o Renato não tem o que fazer com tanto. Ou sorte, né? Ou sorte, né? Eu falei até o azar, entre aspas, porque... Agora, é impressionante como a torcida do Grêmio não gosta do Maicon. Ou gosta menos do que a gente imaginava. Mas eu acho que está cobrando o Maicon. O Maicon jogou 11 jogos nessa temporada. São seis meses de futebol que ele praticamente não entrou em campo esse ano. Então, eu acho que essas duas lesões musculares que ele teve, que acabaram fazendo com que ele ficasse de fora dos jogos. E ainda mais o Arthur, que virou o querido pelo torcedor. Mas se eu sou jogador do Grêmio, eu jogo engessado. Porque cada um que sai agora não volta mais. O Bolens não sabe se volta. O Douglas não sabe se volta. O Maicon é xingado pela torcida. Marcelo Oliveira agora. Marcelo Oliveira, ninguém volta. Por isso que a gente bate nessa tega. Eu acho que eu estou acompanhando os jogos do Grêmio. O Grêmio com o elenco que tem. Quem der brecha vai ficar. Vai ter que esperar a oportunidade. E nisso, o Renato está ganhando o grupo nisso. Nesse, né? Porque a maioria das vezes... Sabendo administrar. Sabendo administrar. É, o Everton que estava esquecido. O Everton já estava lá atrás da fila. Só quem não ganha a chance é o Beto da Silva. O Pedro Rocha também é um que a torcida começou a vaiar um pouquinho ele lá no jogo. Mas o Renato, depois eu ouvi a entrevista dele também. Eu acompanho praticamente tudo. Vou ver jogos e estou sempre escutando também. Estou sempre vendo os programas. E depois ele falou sobre o Pedro Rocha. Mas o Pedro Rocha, cara, é um jogador que a hora que o Renato precisou dele, o Grêmio precisou dele, ele correspondeu. Mas o problema do Pedro Rocha não é o Pedro Rocha. O problema do Pedro Rocha é o Bolanhos e é o Everton. Porque o torcedor sabe que não joga com 12. E o torcedor escolhe os melhores deles. Não são os melhores que a gente diz ou que o Renato justifica. Até o Luan é cobrado. Mas imagina que o Pedro Rocha... Dois meses atrás, o próprio Barrios era um problema para o Pedro Rocha quando o Barrios estava no banco e que o Grêmio ainda não tinha utilizado esse sistema. Claro não, tem que tirar o Pedro Rocha e bota o Barrios. Mas é aí que o Renato ganha o grupo dele. Está ganhando o grupo dele, né? O Pedro Rocha ajudou ele. Não, vou dar confiança para ele. Se ele não estiver correspondendo, aí tudo bem. Aí é uma outra situação. O Everton entrou, fez três gols, aí vai trocar. Mas não, o Pedro Rocha está correspondendo. E nisso o Renato está ganhando o grupo do Grêmio. É que eu acho que o Pedro Rocha se prejudica no momento que ele não quer fazer o simples, o gol, de qualquer jeito. Ele precisa fazer uma jogada bonita, o drible. E isso faz com que muitas vezes ele erre. Se ele simplificasse, muitos dos gols perdidos teriam se confirmado e ele estava consagrado com o torcedor. Então, acho que ele acaba se prejudicando nesse sentido. Mas, taticamente, ele é muito importante. É a tomada de decisão que a gente chama, né, Débora? Rápida, ali na frente, ali é a zona de definição. Então, você tem que tomar a decisão rápida e, às vezes, você demorar um pouquinho mais. Então, acaba perdendo um gol e nisso se complica um pouco mais. Às vezes eu vejo o Renato falando, faz o simples, cara. Ou fica bem posicionado, daqui a pouco a bola vai aparecer para ti e vai fazer o gol, que nem ele falou para o Cortes. Fica, presta atenção, no primeiro lance, se tu tivesse pensado antes, ele já tinha feito o gol no primeiro tempo. E o mesmo lance aconteceu no segundo tempo e ele estava lá para fazer. E o Pedro Rocha, que recua mais e é dos avançados o que volta mais, é o que precisa fazer mais simples, porque é o que cansa. Quando ele chega na parte final do campo, que é a parte que ele tem que ser decisivo, ele está cansado porque ele correu 30 metros, 40 metros a mais que os outros. É, ele deu esse migué na entrevista. Não, mas esse é um ponto importante. Normalmente não é a mesma jogada. Mas por isso que ele tem que fazer o simples. Eu não aceito o jogador do Grêmio cansar. Até o Alex falou ali que a parte física talvez seja fundamental hoje à noite. Eu não aceito, porque os próprios jogadores, a gente já percebeu isso, que acompanha o treinamento do Grêmio, sabe isso, o Grêmio treina mais fisicamente do que tático. É, não, mas aproveito, é que às vezes, fazendo a mesma função, isso aí que o Maurício falou é verdade. Às vezes, ele volta muito para marcar, ele ajuda muito na marcação. Aí o que acontece? Quando ele chega na frente do gol, não está com a perna da mesma maneira que ele estaria, né, se ele não tivesse marcado. Mas hoje em dia não tem mais jogador que não marcar, não vai jogar. Isso faz parte. O que acontece é que um jogo, dois jogos, três jogos, tu consegue fazer. Só que no quarto, tu não tem aquela mesma coisa que tu tem no primeiro. Se a torcida do Grêmio olhar para o Beira-Rio, ela já vai entender como o Pedro Rocha é importante. Vai ensinar o Carlos a fazer o que o Pedro Rocha faz. Você já conhece o Mirantes do Parque? O lançamento da Nex em Canoas, que é um sucesso absoluto de vendas? O Mirantes do Parque fica junto ao Futuro Shopping, ao lado do Parque Getúlio Vargas. Uma localização única que traz muita qualidade de vida. Vá conhecer os decorados e antecipe-se a inauguração do shopping para garantir o melhor negócio. E agende a sua avaliação no stand de vendas do empreendimento. Nex Group. A certeza do melhor negócio. E de quebra ainda vai ganhar um champanhe por minha conta. Diz, olha, eu estava vendo lá o programa do REC, tal, preliminar ou cadeira cativa, e leva no mole um champanhe, ó, e prometo que é de qualidade. Por falar em qualidade, Padaria Laúde, só produtos de qualidade, faça seu encontro de negócios ou confraternização na Padaria Laúde. Um espaço para reuniões com até 20 pessoas. Confira também vasta linha de produtos com receitas exclusivas. Padaria Laúde, na CIS Brasil 641. Encomendas 3362-2020. Se você está se lamentando de não ter feito um estoquezinho para aproveitar extra agora no feriado, faça para o final de semana. Padaria Laúde espera a sua visita ali na CIS Brasil. Fala com a turma do seu Edson. Funerária Ritter. 25 anos dando atenção e carinho no momento mais difícil. Funerais no preço que você pode pagar. Translado e especialização em cremação. Funerária Ritter, em Cachoeirinha, na Avenida Fernando Ferrari, 174. Telefone 3470-6324 ou 980-176689. Funerária Ritter. Dessa aí ninguém escapa, né? Esse é o único caminho que a gente sabe que vai um dia percorrer. Tomara que demore, mas se não, está ali a funerária Ritter. Bom, Cachorro-Quente do R, original, em frente ao Colégio Rosário, desde 1962, conquistando os clientes com o nosso atendimento pessoal e o inigualável molho. Atende diariamente, das 11 da manhã à meia-noite. A entrega é das 11 da manhã às 11 da noite. Não tem franquias, não tem filiais. Cachorro-Quente do R, o mais tradicional de Porto Alegre. Televendas, 3224-8000. E a partir de amanhã, um novo horário na tele para melhor atender, viu, Rec? Das 11 às 2 da tarde, depois das 18 às 23. Horário de maior demanda, com a concentração maior para atender os nossos telespectadores. Muito bem. Vou falar da Oralcim, do sorriso, que transforma tudo. Ele nos dá autoconfiança, nos aproxima das pessoas, nos traz felicidade. Então, volte a sorrir. Com a Oralcim, a rede de clínicas número 1 em implantes dentários do Brasil. Dentadura e ponte móvel, nunca mais. Trinta sete meia quatro três quatro três e agende a sua avaliação. WhatsApp nove 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 cinquenta e um quarenta e três quarenta e três. Em Porto Alegre, nos bairros Auxiliador e Farroupilha. Responsável técnico, doutor Charles IARC, EPAO 3523. Oralcim, a sua referência em implantes dentários. Muito bem. O Internacional corre riscos de não subir, Alex Averro? Eu acho que tem que, primeira coisa, começar a pensar na Série B, né? Eu acho que incorporar a Série B... Eu acho que o Inter começou a pensar na Série B depois que contratou o Guto, que é um treinador que está acostumado já com a Série B, subiu ano passado, conhece a Série B e agora é implantar isso nos jogadores, né? Eu acho que o grupo de jogadores do Grêmio, do Inter, tem que começar já a pensar nisso. O jogo da Série B é jogo difícil. Eu fui olhar o Inter e Náutico também, o Náutico fechado atrás. O primeiro ataque do Náutico foi aos 35 minutos do segundo tempo. Então, tem que começar a pensar nisso. Eu acho que o jogo é diferente, a pegada é diferente, né? A Série B, os times, os jogos... Vai ter mais jogos mais retrancados. Então, o Inter tem que se preparar para isso, para ter alguma saída, algum tipo de treinamento, para que isso, quando acontecer, o Inter consiga sair desse tipo de marcação. Jogos da Série B são jogos bem difíceis. Mas, se não incorporar isso, vai ser difícil subir. Eu acho que só falando que já subiu, enquanto não chegar na pontuação lá, nenhum time sobe. É menos a mesma coisa. Mas quem está falando isso aí é a imprensa, né? Porque você gosta de um oba-oba, né? Eu não estou vendo essa bola do Internacional para subir com tanta naturalidade. O nome não ajudou o Internacional a permanecer na primeira divisão. Não, não, não. Para mim, isso é... Se não incorporar o espírito da Série B, não sobe. Vai ter jogos difíceis, principalmente fora de casa. E se o Inter não pontuar dentro de casa, vai complicar. Demora. Eu, nesse momento... Está com medo. Está com receio. É que, assim, eu penso que não é só o elenco. Porque a gente olha o elenco do Inter. É infinitamente melhor do que os outros clubes da Série B. Mas o Inter já trocou a direção de futebol. Já trocou o presidente. Já remodelou praticamente todo o elenco. Trocou o treinador. É o segundo técnico da temporada. A torcida não tem como trocar. A torcida ficou ao lado do clube. Até já trocou a torcida, que balatou o ingresso. Não, e desde o ano passado. O torcedor, naquele momento muito complicado, delicado. O torcedor continuava fazendo a parte dele, lotando o Beira Rio, cantando, ajudando. Então, eu acho que o problema do Inter vai além do que a gente consegue perceber no campo. Já voltamos. Precisando de uma solução definitiva. Para a conexão da sua empresa, a SEM Telecom, operadora de telecomunicações, 100% gaúcha, oferece internet de alta performance para empresas que necessitam de atendimento personalizado, conexão estável e suporte 24 horas. Essa não cai nunca. Conecte seu negócio com qualidade. Acesse a SEM, A-C-E-M, ponto net, ponto BR. Ou ligue agora mesmo para 4063-7100. 4063-7100. A SEM Telecom, sua empresa 100% conectada. Vamos com o gol na memória. Meio a zero já serve lá em Recife, mas neste jogo em específico foi internacional 2 a 0 contra o Santa Cruz. Copa do Brasil de 2013. Da Alessandro marcou o primeiro gol colorado e deu essa aterrissada aí. É, porque ele tinha condições físicas. E já cansa, né? Então, tu acha que você não se atirar desse jeito no chão e ele não levanta? Não, não levanta mais. E o que me surpreende, né? Porque um jogador como o da Alessandro, ele tem quantos anos? 36. Pois é, a gente vê aí, o Léo Moura tem 38, enfim. A questão física é diferente de um atleta para o outro e tal. Mas ele sempre teve um vigor, né? Ele sempre demonstrou ter uma capacidade física superior para quem hoje enfrentaria tanta dificuldade. Pois é, e aí o Carravento esteve aqui e disse que ele realmente ainda puxa a fila, que ele ainda dá exemplo de pulmão, de tudo, de vigor. Só que no campo a gente nota que ele está dosando. E outra coisa, né? Em relação a Léo Moura e da Alessandra, a Alessandra apanhou mais durante a vida, né? Ele tomou muita porrada. O Zé Roberto, que é mais exemplo, então. O cara dupla grenal. Não, o Zé Roberto, sim, esse é fenômeno. Aí eu concordo contigo, que o Zé Roberto também apanhou, porque o Zé Roberto era meia e era meia habilidoso e tomava pau também. O Zé Roberto vale a confiança. Tá bom. Eu só coloquei, Léo Moura, que tem 38, né? Mas eu me traguei, me traguei, me traguei. É, mas o Alessandra, o jogador argentino tem, parece, ele tem mais força, né? O preparo físico eu acho que é diferente, né? Que nem a gente falava lá na China, os africanos iam jogar. Eles têm uma força, eles têm, eles não machucam, né? O que a Débora está falando é o contrário. Que agora ele já não tem mais esse vigor. É, mas se o Carraveta falou que ele puxa a fila ainda, ele tem ainda alguma coisa? Sim, tem, tem. É, que às vezes... É, eu não posso, então, eu não posso aceitar a preservação do D'Alessandro em jogos importantes para o Inter, que ainda não está com nenhuma situação tranquila na tabela da Série B. Ele já foi preservado em dois jogos importantes para o clube. Eu não posso entender... A Débora está armada, ela está cheia de estatística. Não, mas ela, mas está certa... É contraditório? É, mas eu concordo contigo. É contraditório. Eu fui lá olhar o... Mas eu fui olhar o jogo do Inter e Náutico, ele correu bastante. E agora a gente viu um gol dele aí, ele entrando dentro da área. É uma coisa que ele não faz hoje em dia. Não, mas esse aí é de 2013? Não, não, sim, mas é uma coisa que ele não faz agora, de repente, não é pela parte física. Pode ser que o treinador disse para ele, não, tu vai armar um pouquinho mais, não vai entrar... Agora tem treinadores que fazem tu pisar na linha adversária, na grande área toda hora, os meias. De repente, por uma opção que eles não estão falando para ele fazer alguma coisa... O Roger dizia, né? Tem que entrar na área, né? Tem que entrar no meio e volante e tem que ter o fator surpresa que a gente fala dentro do... Tá, e tem como funcionar com três atacantes? Eu, na minha opinião, tá? Como treinador, se tu tiver as opções no grupo que tu consiga jogar com três atacantes, funciona. Se tu quiser inventar, não vai funcionar. Mas, pelo estilo, eles têm estilos muito similares, os do Internacional. Eles são para a mesma função. Não tem um Pedro Rocha no Internacional. E não tem um Luan que tem no Grêmio que faz um atacante, um falso atacante. O Luan não tem nenhum... Um falso 9 que o Inter não está dando certo. Essa que é a verdade. O Inter está querendo fazer a mesma coisa, mas não está dando certo. Mas o Inter tinha o Brenner, que eu não entendo, porque a direção nega qualquer tipo de negociação e ele sequer está sendo utilizado. Ficou fora, inclusive, da viagem, né? Mas a direção do Inter não falou ainda sobre a venda do Willian? Já está até falando alemão, já. Inclusive, já está prejudicando mais um jogador sendo improvisado na lateral. Verdade. É isso que eu não consigo entender. É, e o Inter está precisando ainda de todos, né? É. O Internacional não pode prescindir de nada. E com tantos laterais... Nem que seja no banco. Com tantos laterais tendo que improvisar, hein? Não, eu fiz a lista aqui e é fácil. Não tem lucubração nenhuma. Estão todos no Beira-Rio. Alemão, Ceará... Viajou o Ceará agora para... Viajou ontem para o jogo do final de semana. É. Alemão, Ceará, Júnior, Cláudio Wink está ali. Cláudio Wink. O Thiago foi contratado também para jogar na lateral. Até se dizia que seria a solução para a lateral, porque se diz qualquer coisa. Mas aí jogou um jogo e já foi mal e já deu. Tem o Edenilson que joga por ali. Tem o Fabinho que joga por ali. Mas tinha mais um ainda que eu não... Além do alemão. Tinha mais um. Esse é o problema do Inter, né? A mudança, né? Que nem a Débora falou. Mudou diretoria, mudou treinador, mudou jogadores. Essa mudança constante do Inter está prejudicando muito. Porque chega outro treinador agora. Ele tem as preferências dele. Ele deve ter visto alguma coisa no elenco e deve estar deixando esses jogadores para uma outra oportunidade, alguma coisa. Isso está prejudicando o grupo do Inter. Não está vindo as vitórias. Tu tem que entrar numa posição que não é a tua, que é três atacantes. Com um atacante de área, por exemplo, que faz pelos lados. Como é que vai dar certo? É difícil. Tem que estar acostumado. Tem que estar entrosado, igual o Grêmio está com o Luan. Engraçado, né? Porque parecia que a filosofia do Guto era voltada mais para a época boa. Fernando Carvalho, por exemplo. Parecia até que havia interferência do Fernando, inclusive, na contratação. Agora, o que se diz é que o Fernando Carvalho é um que já está mandando recados via imprensa de que desse jeito não vai dar, que é três atacantes, é complicado. Mas não está faltando respeito aos adversários, né? Não se vê o internacional balaqueiro dentro de campo. O que está faltando é futebol mesmo. Eu acho que falta futebol, falta confiança, que é uma palavra que tu que entrou em campo sabe que é fundamental, que todo atleta, por mais talentoso que seja, se ele não está com a confiança, a gente vê aí nos próprios nomes do Inter que saíram do clube, né? Eu vou dar o exemplo do Valdívia, ele saiu do Inter, no outro dia foi apresentado um atlético, ele já era aquele Valdívia de novo, sorridente, brincalhão, que tinha sido apagado aqui, entendeu? E dando uma porradinha no Inter ainda, diz, ah, como é bom ter a torcida a favor. É, então assim, eu acho que existe algo que precisa ser trabalhado de forma urgente até para... O Brenner, que a gente citou agora há pouco, quando ele chegou, ele chegou do Juventude, começou a ter oportunidade, fazia gol de qualquer jeito, até brincava lá na minha casa, meu pai é muito defensor do Leandro Damião, né? Aí eu disse assim, ah, o que estragou o Leandro Damião, e eu já falei isso para ele, não estou falando aqui ao vento, é que desvarne... Eu inventei até uma palavra, desvarneanizaram o Damião, tiraram a várzea que tinha dele, começaram a ensinar técnica, a tática... Aí começou a lambretear, aí não dá. É, porque quando ele chegou no Inter, que ele veio lá do Santa Catarina, que ele jogava o Campeonato Varziano, ganhava 30 reais por sábado para conseguir passar o final de semana, ele fazia gol deitado no chão de ombro. E virou o artilheiro do Brasil, né? Importante na Libertadores. O Brenner era a mesma coisa. E hoje o Brenner precisa se preparar melhor para jogar no ataque do Inter. Ele chegou no Inter fazendo gol de tudo que era jeito e foi importante na reta inicial do ano, durante o Campeonato Gaúcho, né? E agora sumiu. Agora, o que o Inter tem que ter em mente é o seguinte, se perder para o Santa Cruz, o Inter vai sair da ponta de cima e já está na nona rodada. Aí não é aquele negócio, ah, faltam 20 nós de ainda e tal. Vai ficar sempre aquela obrigação de ganhar em casa. Sabe o que me preocupa? O Juventude goleou o ABC de Natal que o Inter... Rindo, né? O jogo começou um azar. Com facilidade. O Pardal nem voou. Não, o Pardal. Lá em Caxias. O Pardal é... E voou no Beraíl. É, o Pardal era... Piada. Aliás, o Pardal estava até lesionado, né? Voltou contra o Inter. A gente tem que fazer até essa comparação, é uma brincadeira, claro, com todo respeito ao torcedor do Inter. Como o torcedor está pé da vida mesmo. Mas assim, a gente tem que fazer essa comparação quando a gente vê. A dificuldade que o Inter tem de jogar contra clubes que outras equipes têm facilidade. Será que todo time que começa a ganhar muitos títulos, que foi o caso do Internacional, fica entranhado aquilo ali dentro? Que as pessoas não conseguem mais recuperar a humildade de saber que, depois de vender um elenco inteiro, porque tem que pagar as contas, né? O Cruzeiro teve que pagar as contas, o Grêmio teve que pagar as contas, o Inter teve que pagar as contas. Se não tiver uma conduta adequada... Eu acho que duas coisas... Tem que cair logo a ficha, né? Eu acho que duas coisas, né? Uma coisa é... Essas mudanças, eu acho que o time do Inter... Primeiro tem que arrumar o grupo do Inter, né? Arrumar aquele... Voltar aquele ânimo, né? Dar uma animada nos jogadores, dar uma renovada, né? Porque o Juventude está desde o começo do ano trabalhando, né? Então já tem um grupo que se conhece. Contrataram 12 jogadores só. O Grêmio também, tem um grupo há tempos. E o Inter está nessa mudança e acaba não tendo um grupo para se juntar, para tentar ganhar os jogos. E tem que parar com essa onda que pode cair técnico e tudo mais. Valeu, Débora. Apareça. Obrigada pelo convite, foi um prazer. Queria agradecer ao meu chefe, Danilo Teixeira, né? Ah, grande Danilo. E convidar os teus telespectadores para me assistirem também. Meio-dia aí? 25. Meio-dia é 25. Pode ficar tranquila, que eu saio do ar antes de tu entrar, a gente não é pra libertar. Como é que é o slogan do SBT? É o do meu campinho lá, SBT Esporte.